Mais uma vez apostei do lado errado Fiquei como culpado não sei como aconteceu Só que dessa vez vai ser tudo diferente Vou ser mais inteligente e vou correr só atrás do teu Sallirá, Sallirá, Sallirá Sallirá, Sallirá, Sallirá Sallirá, Sallirá Não entende essa barripeira Sallirá, Sallirá Ah, que inferno, um programa novo, né? Começar, né? Que? Tá gravando, Bom Dia? Como assim? Que beleza! Começamos mais um programa, né, Bom Dia? Nova temporada. Ah, ó. É um prazer estar aqui com você de novo. Será? Renovei meu contrato. Renovou? Estou ganhando mais que você, basta o tamanho. Boninho, vamos conversar, Boninho. Não, vai ter problema com o estúdio novo. Temos, olha só, Bom Dia, que da hora. Mexe aí, Bom Dia. Ah, cara, eu aprendi várias coisas. Eh, touch screen, touch screen, touch screen. Ah, o quê? Touch screen. Eu não entendi o que ele falou. Touch screen. Touch screen, ó lá. Abaixa aí, tira aí. Ó, ó, não, tiramos o menino aqui. É que é novo isso aqui. Vamos, vamos, vamos. Pitchbull, aí. Ah, sim, sim. Aumenta, ó. Aumenta. Diminui, diminui, diminui. Tá legal. Vai, minha tela nova. Olha que isso aqui. Começamos com essa imagem pra falar que... Cuidado, hein, gente. Tem pitbull solto na área, hein. Ah, meu Deus. Cara, briguento, não sei o que é. Ah, não é um viado que não comeu ninguém. Não sei, não trabalho com o nome. Mas não é perigoso, né, Bom Dia? Eu tô com medo. Eu também. Porém, eu não demonstro. Eu sou um bundão... Eu sou... Tímido. Tímido, sim. Eu sou um bundão realista. Realista, lógico. Mas estamos aí, né? Vamos fazer. Começando com o tema... Volta às aulas. Volta às aulas é sempre a mesma coisa, né, Bom Dia? Aí que o senhor se engana. Sempre a mesma coisa. Como foram suas férias, trote da faculdade, professor chatinho mais demitido. Beijo, Flávio. Sem recadinhos, tá? Fala na cara do cara, tá? Não dou recadinhos, não dou recadinhos. É, coisa triste, né, votar às aulas, né? Ah, é? Eu que estou voltando a quinta série de novo. Voltou? Ah, não completei e eu curto essa série. Eu gosto de eu fiz cinco velho. Tá fazendo, né? Sexta. Sexta. É. Mas é sempre uma coisa chata, né? E como foi suas férias, Eric, que fui visitar meu pai na cadeia? Seu pai está preso? Não, não. Ele é... Como diz? Carcereiro. Carcereiro. Ah, todo mundo já fez. Ah, ele está preso. Ah, ele é negro. O que é isso? Quem sou eu para julgar as pessoas de cor? Vai dar tempo aqui, ó. Vamos julgar. Me dê imagens, me dê imagens. Meu grande amigo da cena, tá aí. E o trote, Valgir? Como é que é o trote? Ah, o trote é uma coisa feliz, alegre, divertida, sabe? É, ver cadáver na piscina, é, pessoal se drogando. Algo queimar os índios no ponto de ônibus. Adoro fazer isso. É meu hobby. Comer o cu do nerd. É assim, Valgir é... Nerd, eu falei não, eu falei nerd. Aí, nerd, tamo junto. Mas é isso aí, né? As nossas aulas. Ah, lembrando do trote, é uma coisa que tem barrigo, Valgir. Clica aí nesse todo vídeo. Deixa eu ver. Ah, Robinho! Temos também pedalada, Robinho, nos trotes, não tem? Não, não tem, não. Tem sim, eu tenho o vídeo? Não, não tem, não. O vídeo está aqui na tela. Chama lá o vídeo. O mal perdeu, né? Vamos roubar, estou operado. Tá bom, tá bom, solto o vídeo. Estala, Robinho! Só que o seu pai rindo é melhor, Alvaro. Esse sim, né? Ah, esse é o novo hit. Ah, esse é o novo hit do B, né? E lembrando, cadê nossos amigos? Cadê Cabu, cadê Rafa, cadê Eric? Temos buceteiros, deve estar... Deve estar atrás de mulher, né? Ah, normal. Mas o professor me diz nesse momento que... Rafa e Eric gravaram um comercial para o novo patrocinador da Tirso... Cotonetes Varão. Será? Entra um, entra dois? Varão. Eles gravaram um comercial. Tá aí, Nisquema? Não. Mas tá? Ah, então eu chamo aí o comercial. Bem bolado, hein? Cotonetes Varão, né? Bem bolado. Entendeu? Entendeu? Eu chamo aí o vídeo do vídeo. Bem, varão, bem. Bem, varão. Havia um negão aqui de baixo. Claro, claro. Eu tenho orelhinhas, eu tenho orelhão. No meu ouvido, só entra varão. Cotonetes Varão, o melhor do verão. Eu também uso o Cotonetes Varão. Só tenho uma coisa pra falar. Cabu, cadê você? Interrogação, barro, clamação. Ah, Cabu, tem... Se apresente na RH, tá? Até às 5 da tarde. Aqui na... Desce o pique, tá? 69, desce aqui, tá? Hum, RH. Sobe aqui, gente. É verdade. É, sétimo... E agora vamos mandar beijos, né? Mandar um beijo especial pra vizinha aí, Daniela. Mandar um grande abraço pro meu amigo Pitbull Bad Boys. Sabe quem eu tô falando, né? Não vale nada. Não vale nada. Não vai pedir o beijo, tá aí o beijão, né? Mandar um beijo pra nossos grandes patrocinadores. Cotonete Varão, Cotonete não sei o que lá. E Lavanderia Marcão. Lavanderias Marcão. Sempre batendo roupa. Ah, Marcão do Palmeiras, hein? Que beleza. Chega de beijo, né? Chega, fazer o quê? Chega de beijo, não terminar esse programa. Porra, filho da puta. Você tá malhando, velho? Tô malhando, sim. Chega, meu amigo. Tirei o céu, tirei o barro. Continua cantando que tá gravando. De varão, tá aqui. Fala isso, cara. Tá filmando, né? Tirei o céu, quem foi? Tirei o céu. Tirei do céu. Tirei o céu.